a instalação do sistema operacional Debian 9 stretch e essas são as informações de lançamento do Debian stretch foi lançado no 17 de junho 2017 e aí escolhendo aqui a iso eu tô usando o Vembre as configurações são padrão a instalação gráfica é a mais amigável a seleção do idioma agora e carregando os componentes e essa é a maneira mais mais fácil e direta de instalar o Debian a gente está nas configurações de rede o nome do host o nome da máquina o nome de identificação do seu computador na rede o nome de domínio se tiver no meu caso não tem a senha do root que é o usuário administrador do Debian o nome completo do novo usuário Douglas, no caso eu senha de novo lembrando que a política de senha deve sempre ser reforçada na letra número e caracteres especiais e configurar o relógio fuso horário será a configuração dos discos agora usar o disco inteiro não vai ter nenhum outro sistema operacional nessa máquina é só separadas escrever as opções no disco escrever as opções no disco tá instalando o sistema e como essa aí é de escolha é a instalação via rede mais na frente mais na frente ele vai precisar ter conexão na internet para poder baixar os pacotes instalação um cd não cabe um sistema operacional Debian é só o básico que é chamado de net install aqui você coloca não não tem outro cd continua aí escolhe o diretório para puxar os pacotes na internet o chamado espelho pronto essa parte a parte do download dependendo da sua conexão ela demora um pouco no caso da minha demorou bastante minha conexão não tão boa pode colocar não nesse concurso de utilização de pacotes aqui você vai escolher os softwares gnome xfce kds cinnamon mate lxd são ambientes gráficos no nosso caso a gente escolheu cinnamon aqui a gente vai escolher o sda que é o hd após a etapa de instalação é só reiniciar quando clicar em continuar ele vai reiniciar e aí e aí reiniciando pronto essa é a tela inicial do Debian é só colocar o usuário e a senha o usuário a senha agora vai entrar na área de trabalho e essa mensagem aí provavelmente quando você for instalar na máquina real mesmo não vai aparecer ou pode aparecer Essas são as opções bem legal o objetivo desse vídeo é tornar mais fácil a instalação do sistema operacional linux para o usuário comum a cada vez o linux está com um visual mais amigável E aí aqui as configurações do sistema as informações qual sim operacional com a versão do cinema qualquer não do processador memória a conta placa de vídeo aqui a sua pasta de arquivos pessoais aqui o terminal por onde você administra o linux no caso não deu certo porque não está não está com permissão de administrador usuário drogas não está no sudo e muito obrigado por assistir esse vídeo se inscreve no canal